Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 31 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca César Grande Rio. Esse e-book tem 70 questões, caso você queira baixá-lo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Questão 31. A respeito de um pequeno grupo indígena, um repórter afirmou, todos os indivíduos do grupo têm pelo menos 18 anos de idade. Logo depois, descobriu-se que a afirmação a respeito da idade dos indivíduos desse grupo não era verdadeira. Isso significa que letra A, todos os indivíduos do grupo têm mais de 18 anos de idade. Letra B, pelo menos um indivíduo do grupo tem menos de 17 anos de idade. Letra C, todos os indivíduos do grupo têm menos de 18 anos de idade. Letra D, pelo menos um indivíduo do grupo tem mais de 18 anos de idade. Ou letra E, pelo menos um indivíduo do grupo tem menos de 18 anos de idade. Bom, aqui nesse caso nós temos uma proposição categórica, temos uma proposição que envolve o quantificador universal afirmativo todo, e nós queremos torná-la verdadeira, porque ele coloca aqui o seguinte, logo depois descobriu-se que a afirmação a respeito da idade dos indivíduos desse grupo não era verdadeira. Então, essa informação aqui é falsa. Para que ela se torne verdadeira, basta que eu faça a negação. Então, vamos fazer a negação do todo. Como é que a gente faz a negação do todo? Para fazer a negação do todo, nós substituímos o todo por um quantificador existencial, que é o quantificador universal afirmativo, que é o todo. Substituímos pelo quantificador existencial, pode ser o algum, pelo menos um, existe, ou até mesmo combinação entre essas palavras, e acrescentamos o não. Então, aqui no caso, o todo vai sair, certo? Então, não vai ser a letra A, não vai ser a letra C, porque ele manteve aqui o todo. Nós vamos estar usando aqui o pelo menos um. É interessante se basear pelas alternativas. Então, aqui vai ficar pelo menos um indivíduo, no caso, pelo menos um indivíduo do grupo não tem pelo menos 18 anos de idade. E agora a gente vai fazer a análise aqui com o restante das alternativas. Pelo menos um indivíduo do grupo tem menos de 17 anos de idade? Olha só aqui. Aqui ele coloca o 17. Isso aqui a gente já pode marcar que está errado direto, porque como aqui tem um 18, não vai mudar essa informação, não vai virar 17. Isso aqui está fora. Na letra D, nós temos pelo menos um indivíduo do grupo. Pelo menos um indivíduo do grupo. Aqui ele coloca tem mais de 18 anos de idade, e aqui ele coloca tem menos de 18 anos de idade. Qual das duas alternativas vai estar correta? Aqui coloca que tem menos. Por quê? Porque não tem pelo menos 18. Se ele não tem pelo menos 18, significa que ele tem menos, menos de 18. Então, aqui nesse caso, a alternativa correta na questão é a letra E.